E aí corretores, quebra-zegras. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E nós não poderíamos deixar de homenagear as corretoras de imóveis de todo o Brasil. E a forma de fazer essa homenagem é conversar hoje com uma corretora de imóveis. Cristina Bodarte, corretora de imóveis, que eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar junto com ela durante muito tempo no mercado imobiliário. Cristina, primeiramente, parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada. Vocês fazem realmente a diferença. E eu gostaria, primeiramente, que você falasse um pouco do que é ser corretora de imóveis, um pouco do seu início, como foi e o que você fez para se destacar e se revelar como um grande diferencial no mercado imobiliário. Então, Guilherme, hoje eu acho que em qualquer profissão a gente tem que amar o que a gente faz. E eu amo a minha profissão. Eu sou encantada em ser, eu tenho muito respeito pela minha profissão. E por ser mulher hoje no mercado, eu creio que a mulher hoje está se destacando em toda a profissão no mercado, principalmente no mercado imobiliário. Nós, é aquela coisa, né, Guilherme, é aquela coisa de a gente ser, por ser mulher, nós temos aquela sensibilidade maior de ouvir mais o cliente, de observar mais, de ser mais cautelosa. Então, isso aí é o diferencial da mulher hoje no mercado imobiliário. E a gente observa mais, assim, e a gente com isso consegue captar mais o que o cliente está buscando e oferecer aquele produto que ele está buscando para ele e para toda a família. É, uma coisa que a gente observa bastante, a mulher, ela tem, abre aspas, um charme, fecha aspas, um diferencial, que é exatamente a preocupação mais com a família. Acho que é o espírito materno que aflora na corretora de imóveis e que faz essa aproximação, essa empatia mais com o cliente. Não é isso? Com certeza. A gente tem esse lado maternal e, com isso, a gente tem a preocupação com a família. E você passando isso com o cliente, ele fica muito mais seguro com você. Eu já vi muitos clientes preferirem ser atendidos por corretora, por a gente ter essa sensibilidade, de ouvir, de prestar muita, de deixar o cliente falar, né? Então, e não passar muita ansiedade para o cliente. Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a todas as corretoras do nosso Brasil. Corretoras que fazem diferença e que levam aos nossos clientes um diferencial, um charme no mercado imobiliário. A vocês, corretoras desse país, parabéns pelo dia da mulher, parabéns por fazer a diferença e quebrarem as regras do mercado imobiliário. Bem, minha Cristina, ficamos por aqui, do nosso QG. Vemos vocês no pódio. Quebra as regras! 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 Quebra as regras!